Até onde é lícito querer ganhar dinheiro? Qual é o perigo nisso e qual é a bênção nisso? Será que querer mais significa ter um coração menor? Será que querer mais significa distanciamento do propósito de Deus? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Esse vídeo vai te abençoar. Por ora, se inscreve no meu canal, toca no sininho para receber as notificações. Porque todo dia eu tenho uma notificação nova para abençoar a sua vida. Tá certo? Todo dia eu tenho uma mensagem para você. Beleza? Se você gostar do vídeo, faz um comentário e me dá um like aí. Beleza? Hoje, quero ler com você provérbios no capítulo 23, no versículo 4, que diz assim. O texto está dizendo que você não pode lutar para incrementar sua vida financeira? O texto está dizendo que você não pode crescer monetariamente? O texto está dizendo que ser rico é um defeito? O texto está dizendo que todo mundo que luta para vender mais, promover mais, servir mais, e dessa maneira o dinheiro também entra, que essa pessoa está no caminho errado? Será que é isso que o texto está dizendo? Há muitas pessoas que pensam isso. Ah, fulano trabalha, olha, se esforça, tem mais de uma empresa, para que é isso? Nossa, não estão satisfeitos nunca. E tem muita gente que critica aqueles que empreendem, que batalham, que lutam, que se esforçam, que suam a camisa para ter uma vida profissional melhor, para ter uma vida financeira melhor, e por consequência disso, ter condições de fazer algumas coisas por si mesmo, pela sua família e pelo próximo, que não fariam sem os recursos, sem a condição que estão atingindo. Mas olha, o texto não está dizendo, do versículo 4, não lute para ganhar mais dinheiro, não lute para empreender, não lute para avançar, não lute para chegar num patamar melhor profissionalmente. O texto não está dizendo isso. Leia o texto como ele está falando. Ele diz assim, não esgote suas forças tentando ficar rico. O que que Salomão está dizendo aqui? Esgotamento. Esgotamento significa que você passou do limite do bom senso. Significa que você passou de uma coisa razoável. Significa que você superou a ambição. e agora você está vivendo a ganância. Porque a ambição é uma coisa. A ambição move as pessoas. Se você não tem a ambição de terminar um curso, você não vai terminar. Se você não tem a ambição de fazer a faculdade, você não vai terminar. Se você não tem a ambição de procurar um emprego bom, você vai ficar naquele emprego vagabundo, ruim, que te paga mal, não te respeita, você é destratado e você está lá. Se você não tem a ambição de ter uma vida espiritual melhor, você não vai dedicar tempo à oração, à Bíblia, nada. Então, a ambição não está sendo rechaçada nesse texto. O que o texto está dizendo é não esgote as suas forças, não perca seu equilíbrio emocional, não ignore sua família, não trabalhe de uma maneira que você não consiga repor suas energias e daqui a pouco você vai ficar doente. Não viva para trabalhar com essa obsessão de dinheiro, de riqueza, porque isso é destrutivo, isso não é bom senso. É isso que o texto está falando. O texto não está falando para você ser acomodador. Sabe qual é o problema? É que um monte de gente não trabalha, não corre atrás, não se vira, não vai à luta. E aí, o que ele faz? Fica criticando quem vai. Fica criticando quem tem. O outro compra um carro bom, um carro bonito, o que ele fala? Ostentação. Ostentação nada, é inveja que você tem. É inveja. Porque o outro foi trabalhador. Porque uma coisa é ganhar de mão beijada. Nasceu num lar rico e o pai deu de presente para o garoto de 18 anos. Isso é uma coisa. Outra coisa é o cara que começou do nada, andava de trem, foi juntando, comprou depois uma moto, depois melhorou, comprou um Fusca, foi melhorando, comprou um carrinho, e depois de anos de trabalho, 20 anos de trabalho e tudo, ele resolveu ter um carro melhor, um carro bonito, que era um sonho dele. E é o direito dele. Qual o problema? Ah, mas é ostentação. Ostentação é o coração, querido. Ostentação está no coração. De repente, não. Ah, legal. Quero que a minha esposa usufrua disso comigo. Se ele continua abençoando pessoas, se ele continua sendo generoso, se ele continua sendo um ofertante fiel nas obras de Deus, se ele continua ajudando pessoas, porque ele está usufruindo de uma coisa que ele tem recurso para ter, ele ostentador, E aí, acorda. Muitas pessoas não estão avançando, porque ficam nessa neura de criticar os esforçados. Agora, numa fase da vida, trabalhar muito, ficar até tarde no trabalho, numa fase da vida, acontece. Eu já passei por fases assim. Fases que eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Sim. Sim. Já aconteceu. Agora, viver isso é que é o problema. Viver isso aí, não. Você não tem necessidade de viver isso. Isso é uma fase. É um momento. É por um objetivo específico. Isso aí está tudo bem. Está tudo bem. Eu já fiz isso em muitas fases da minha vida. Mas é por um curto espaço de tempo. É por um período determinado. E depois disso, você também sabe que precisa repor suas emoções, repor suas energias. Então, você vai ter o lazer, você vai ter o encontro com os amigos, você vai sair com a família e você vai injetar ânimo, vai injetar energia na sua inteligência emocional. Está certo? Então, o texto é muito claro. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Isso quer dizer, não passe do limite. Mas o texto não está dizendo para você ser um acomodado que não luta para ter uma vida melhor, que não luta para ganhar mais, que não luta para ter um emprego melhor, que não luta para gerar mais emprego para os outros, que não luta para ter uma vida abençoada. Ah, se eu tivesse tantos milhões, eu viveria de renda. Eu não. Se eu tivesse tantos milhões, eu ia continuar fazendo o que eu faço. Eu ia continuar pastoreando, trabalhando, ralando, um monte de responsabilidade, um monte de pressões. Eu ia continuar fazendo isso. Mesmo que eu tivesse esses milhões que eu não tenho, não teria problema nenhum. Por quê? Porque eu sei o meu propósito. Eu sei onde que Deus me quer. Eu sei o que Ele me chamou para fazer. Então, não é dinheiro que vai me tirar do meu objetivo. Sabe quando as pessoas param com o que fazem porque o dinheiro chegou? Elas só estão revelando que não tinham descoberto seus propósitos. Essa é a verdade. Que Deus te abençoe e que você lute para ter uma vida melhor a cada dia sem se esgotar. Isso não é bom senso. Que Deus te abençoe. Você já adquiriu Maratona 365? É meu novo livro com meditações diárias para que tenhamos um ano de sucesso. São meditações na Palavra de Deus e muito próprias para o dia a dia. Muito práticas. Você não vai se arrepender. Vamos juntos? Adquira agora o Maratona 365.